Música Produção e mixagens do Borde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Música Gêmeos, do dia 13 de abril de 2017 Você está empolgada, querendo mais é se divertir, mas é preciso não desencarnar das atividades do dia a dia Com foco e organização, você dará conta de tudo No amor, tudo está fluindo melhor e você começa a saber muito bem o que quer Nas amizades, o pima é de agitação, mas fique longe de confusões Na escola, não se descuide dos estudos Capricórnio, do dia 13 de abril de 2017 Não deixe a cabeça viajar demais, Capricorniana Volte para a Terra, pois certos devaneios não levam a lugar nenhum No amor, aposte em relacionamentos sólidos, que podem dar certo Nas amizades, procure compreender sem julgar Na escola, foco, foco e mais foco, você pode estar se dispersando Escorpião, do dia 13 de abril de 2017 Sua sensibilidade e intuição continuam bombando Use-as a seu favor No amor, o pima é de magia e romance Aproveite esta fase maravilhosa Nas amizades, você poderá passar horas batendo papo com sua bestie E nem vai perceber o tempo passar Na escola, você está tirando tudo de letra Nas amizades, você poderá passar horas batendo papo com sua bestie